Fala aí gamers, beleza? Seguinte, vamos jogar um pouco de Battlefield 4 No novo modo Goom Master ou Mestre das Armas Que veio aí com o último update do jogo Eu tô jogando aqui no Xbox One Mas é válido para as outras plataformas também Nesse modo você começa com uma arma Todos começam com a mesma arma E conforme você vai ganhando kills Você muda, avança de arma Eu já fiz um kill ali E eu acho que são dois kills Ou dependendo da arma um kill apenas Você avança para a próxima arma Ganha quem chegar na última arma A última arma é uma faquinha Então vai ficando mais difícil O último O primeiro lugar que tá lá na última arma Ele precisa chegar perto dos oponentes Para poder matar na faquinha Ou chegar por trás Eu não sou um bom jogador de Battlefield Nem de Call of Duty Para falar a verdade Mas vamos ver o que eu consigo aqui Já troquei de arma Já tô com a segunda arma já Provavelmente já tem gente aí com mais armas Opa, tem um cara aqui Eu vi ele no mapa Cadê? Vamos dar a volta aqui Ó, tem gente pra lá Eu não sou muito bom Em jogos que precisa prestar atenção Ó, ele tá aqui Sobe aí Cadê? Olha lá Aqui mesmo Droga Eu não sou muito bom em jogos que precisa prestar atenção Em mapas ou em mini mapas Não só jogos de tiro Como jogos de outros estilos também Corrida Alguns jogos de Open World Corrida de mundo aberto Que você precisa prestar atenção no mapa Para saber qual é o próximo checkpoint Senão você Acaba saindo da rota E perdendo a corrida Eu Eu Não Não sou tão bom Aliás, não sou nem um pouco bom Opa Dois Ah Achei que ia conseguir matar no hipfire Mas não Não foi É um exemplo Por exemplo Nos antigos Need for Speed Underground Underground de De PS2 Ele era É O Underground 2 Porque o Underground 1 não era Mas o Underground 2 Ele era O mundo aberto Mas quando chegava na Na hora da Da corrida Cadê você, meu amigo? Tô vendo Você tá pra cá Pera aí Quando chegava na hora da corrida Ah Ficava Fechado Olha Opa Ah, não deu Ficava Você não conseguia sair Pras ruas Fora daquela Daquela prova Que você tava correndo Aparecer aquelas placas luminosas Do lado da corrida É Agora nos jogos Hoje Você joga Por exemplo Need for Speed Rivals Do Play 4 Você vai jogar Uma corrida É Se você não prestar atenção Na sua rota Que tá estabelecida a corrida Você Sai E acaba Se distanciando E perdendo Eu acho Que se você não prestar atenção Num mapa Ali no seu mini mapa E eu Perco muito Aqui No caso De jogos de tiro Como o BF Eu preferia que A indicação Do seu inimigo Ao invés de ser Num mapa Fosse mesmo Opa Um kill Beleza Opa Você também aqui Vou matar também O cara chegou Atrás de mim Na minha frente De costas Pra mim Bom Eu já passei de arma Beleza Então Eu preferia que A indicação Do inimigo Fosse Na tela Mesmo Não no mini mapa Ah Matei ele E matou também Bom Ganhei um kill Já tá mais próximo De subir de nível Em jogos Como Gears of Wars Por exemplo O inimigo O time adversário Ele é da cor vermelha Quando eles Opa Marquei bobeira Aqui Então quando você O inimigo Tá longe Você consegue ver Uma certa A coloração Vermelha Nele Se destacando Do cenário Eu sei que é Irreal Mas Eu prefiro assim Eu não Ah meu amigo Você não me viu Agora eu tô com a magno Essa arma aqui Ela é boa Mas eu não gosto Vamos tentar Sair dessa arma O mais rápido possível Vamos lá Então eu preferia que Porque eu não Às vezes eu vejo No mini mapa ali Que tem um ponto Laranja Morre Que tem um ponto Laranja Em uma direção Mas eu Quase não consigo Enxergar Então eu preferia que Sei lá Que os inimigos Se destacassem mais Na Do cenário São muito Camuflados No COD Também é Mas Aqui No DF Principalmente Bom Cadê os que Tenho aqui Aqui Pelas costas mesmo Não tô nem vendo Eu ganhei Ganhei alguma coisa Não deu nem assist Acho que foi o cara Que matou Não foi nem eu Não susteu não Desculpa Eu tô tenso Aqui Eu não entro Na guerra Eu tô Tenso Ó Tem um pra lá Tem vários Pra lá Tem um aqui Também Cadê Ah Olha Cheguei a mirar nele Mas na hora que eu fui Dar o tiro Ele atirou primeiro Vamos lá BF O respawn É muito lento Vamos lá Nossa Eu tô na terceira arma Tem gente que já tá na quinta Na sexta arma Não Acho que eu tô na Terceira ou quarta arma O número de armas Que a gente tem que avançar Pra chegar no final São aqueles quadradinhos Que apareceram ali na No menu de respawn Próxima vez que eu morrer Presta atenção Olha aqui a armadilha Deixa eu dar uma olhada Nessa prensa aqui É igualzinho Ao A prensa Quando eu fiz Fazia Quando eu fiz estágio Numa Siderúrgica Siderúrgica? É Siderúrgica Isso mesmo Era uma siderúrgica Cadê Eu sei que você tá aqui Tá pra cá Caramba Boa Apesar de ser Time Só vai ter um vencedor Não vai ser um time vencedor Vai ter só um vencedor É É Como é assim Ah lá Eu esqueci de Deixar um tempo ali Pra vocês verem Os quadradinhos Mas vocês já devem ter visto Apesar de ser Time Aqui Duas equipes Não é a equipe que vence É Um único É o único Cara que vence Então Eu não sei Por que tem time Poderia ser Cada um por si Free for all Todos contra todos Ficaria até mais dinâmico Esses caras Que a gente Teria mais Alvos no mapa Pra você Acertar Porque aqui Às vezes você tá À procura de Um inimigo Pra Ganhar kill E você só vê Ahn Os seus Camarada Os seus Truta de equipe Mas eu tô competindo Com eles também Então Eu não posso matar eles Mas eu tô competindo Com eles Eu tô Eu quero matar mais Do que eles Então Poderia Sei lá Ser todo mundo Cada um por si Deus por todos E eu não vou achar Ninguém pra matar Cadê Ó Tem gente Aqui não Ele tá Do outro lado Vamos em busca Do kill I need To kill Someone Você Isso Você Passei de arma Passei Você avançou Pra próxima arma Beleza Vamos BF Vamos 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 Sai daqui Olha lá Os quadradinhos ali Eu tô na Um Dois Três Quatro Eu tô no quarto Ainda E aqueles pontinhos Que aparecem Dentro do quadrado Eu acho Que são A quantidade De pessoas Que estão Naquele level Naquele Nível Opa Ah Eu tô de Snape Agora Beleza Um kill Eu já consegui Eu já matei ele Duas vezes Ele matou Eu só Uma Eu tô Ganhando dele Beleza Pelo menos Pelo menos Dele eu tô Ganhando Não Do resto Né Vamos Pra lá Como eu tô com a sniper A sniper Eu posso Atirar de mais Distância Quero ver Como é que eu vou Fazer com a faquinha Se bem que eu Creio eu Que eu não vou Nem chegar Na Na faquinha Vai chegar Alguém antes Se alguém Chegar na última Arma E der o último Kill A partida Acaba e ele Vence Então não sei Nem porque eu tô Preocupado Que eu vou Fazer com a faquinha Porque dificilmente Eu vou conseguir Chegar No último Kill Mas eu Eu vou treinar Mais Eu vou treinar Mais Prometo Vamos subir Por aqui Mesmo Opa Eu tava vendo Os caras Pra cá Sumiu O ponto Estão aqui Ainda Não Eles estão Atrás Desses containers Cadê ele Tirando em mim Quem que tá Tirando em mim Você Ai Nossa Vé Esse cara Ah não Não tem ninguém No último level Não Ele veio na faquinha Porque ele chegou E deu Milho ataque Mas não é ele Que tá com a faquinha Não Acho que não tem Ninguém com a faquinha Ainda Eu só Tô em dúvida Se Como ele fez ali Ele tentou Me matar no melee Dando facada Por trás Se ele tivesse conseguido Valeria com um kill Pra ele passar de arma Ou ele tem que Matar com A arma Que ele tá usando No momento Por exemplo Preciso dar Um ou dois kills Com essa sniper Pra Avançar Pra próxima arma Será que conta Ele dá um kill Que não seja Com a arma Que seja Com Com a arma secundária A faquinha Aliás Não tem nenhuma arma secundária Tem A faca Que é Opa Que é O milho ataque Nossa Esse aí Esse aí Já me matou Três vezes E eu Só Uma Ele Vamos Vamos pra cá Mesmo Cadê um Tem uma Aqui em cima Já tá Já até Viu Já Cadê Cara Como é difícil Achar os caras Não Acho que não Ah Tem Como é que eu tô Cadê eu Tô em penúltimo Nossa Penúltimo Do meu time Não devo estar Numa posição Muito boa No placar geral Também Não Bacana Esse modo Tô gostando Só preciso treinar Mais Cadê o cara Sobra um Pra eu matar Ah Eu quero matar Não quero ser morto Ah Então empatado Jorge 206 Dois Dois Pra mim Dois Pra ele Ó Tem um cara Que tá quase Lá no final Já Tem alguém Aqui Galpão Sempre tem Gente Opa Só Traga esses Canos Aí Eu Eu acho Morre Nossa Vem Lancei Pra próxima Arma Deu um Lag Aqui A hora Que avançou Pra próxima Arma Eu não sabia Se eu tinha Morrido Morri Depois Na verdade Qual Que é a próxima Arma Clipe De jogo Gravado O que Que eu fiz De muito Da hora Ô Rapaz A arma Do Humble Vamos De Arma Do Humble Essa Aqui Impõe Respeito Ah lá Um jogador Chegou Último Nível Já Era Se ele Conseguir Catar Um Na Faca Um Kill Se ele Conseguir Catar Uma Faca A partida Acaba Tomara Que ele demore Bastante Pra isso Ainda Quero Dar Mais Alguns Kills Minha Sede De Matança Ainda Não Foi Saciada Cadê 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 Opa Ah não Já mataram O cara Salvou Olha lá Ah mano Dá um pouquinho Pra mim Aqui embaixo Será que tem Alguém Cadê Eu tô vendo O ponto no mapa Mas não Estão pra cá Estão aqui Atrás Olha lá Eu vi o cara ali Ele vai aparecer Mano Ah O cara Matou eu Hora que eu vejo O cara Os outros matam Na minha frente Tá certo isso não Mas de novo Outro jogador Chegou ao último nível Ih Tem Tem gente Empatado Lá No último nível Opa Não se surgiu Com o meu Musiquinha de suspense Quando alguém Chega no último nível Ah Vamos Um Respawn Será que dá tempo De dar um Kill Só um Killzinho Mais um Killzinho Cadê Cadê Opa Tem ali Ah Se eu ver Um cara Correndo Que nem Desesperado Ah O cara Com a faquinha Aquele ali É aquele É aquele O safado Sem vergonha Pelo menos Um deles Porque eu acho Que tem dois No último nível O que eu Venceu E eu Fiquei Eu nem Apareci Aqui no No ranking final Oh God Bom pessoal É isso aí Obrigado por assistir O vídeo Espero que tenha Gostado Se gostou Não esqueça De dar um Curtir Aqui Favoritar O vídeo Compartilhar Comenta aqui Embaixo Também Quem ainda não é inscrito Se inscreva no canal O canal tem vídeo Todos os dias Tudo de bom E falou Fui